Pessoal, um recado importante para vocês. O vídeo ficou longo e como todos os vídeos longos, vamos fazer aqui na descrição do vídeo um guia do tempo. Então, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o passo a passo, todos os blocos, os tópicos do nosso vídeo sobre residência com o tempo certinho de cada bloco. É só você clicar lá que você vai ser direcionado diretamente para o tópico que você quer ver, que você quer rever ou que você está a fim de pular, por exemplo, beleza? Então, espero que gostem do vídeo. Chega de enrolação. Chama aqui bem. Vamos lá. Fala, futuros doutores, futuras doutoras, galera padrão ouro, team cérebro. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, chegamos aqui no dia de um dos vídeos mais aguardados do canal. Eu prometi, deu trabalho. Então, hoje é sobre residência médica. Vamos falar tudo sobre a residência. Eu vou tentar esclarecer o máximo possível as dúvidas de vocês sobre a residência médica. Beleza? Bom, então, antes de mais nada, gente, esse vídeo deu trabalho. Peguei várias informações, tirei várias fotos aqui, vários prints que eu vou mostrar para vocês. Então, deixe aquele like aí maneiro para poder dar uma força. Se inscreve no canal, compartilhe o vídeo para conseguirmos ampliar esse projeto que é o Quero Ser Médico e tentar levar essa informação para o máximo de pessoas possível. E mais um recado. Se você é novo no canal e é medibulando, vestibulando medicina, não deixe assistir o vídeo chamado Guia Padrão Ouro para Aprovação em Medicina. Vou deixar um cartão aqui para você clicar na hora que você quiser para depois assistir lá. Nesse vídeo, Guia Padrão Ouro para Aprovação em Medicina, eu coloco tudo o que eu acho essencial que o medibulando tem que fazer, tem que ter para poder ser aprovado em medicina. Então, assim, é o vídeo mais importante do meu canal para quem quer entrar na faculdade de medicina, deu muito trabalho. Então, vale a pena você assistir lá, beleza? Então, chega de enrolação, vamos para o vídeo, chama que vem. Vamos lá. Bom, pessoal, vamos começar aqui pelo básico, falando o que é a residência médica, o que é e quando ela acontece, né? Essa é uma dúvida muito comum, é engraçado que eu falo para o pessoal o seguinte, pô, eu estou fazendo faculdade de medicina. Aí o pessoal pergunta assim, sério? Está na residência já? Então, essa é uma dúvida comum. Gente, residência médica não é na graduação, tá? Residência médica é após a faculdade de medicina. A pessoa já é formada, já é médica, tem o seu CRM. Então, residência médica, o que ela é? É uma pós-graduação ou uma especialização que tem vínculo com o Ministério da Saúde, que acontece em instituições ligadas ao Ministério da Saúde, sejam hospitais públicos, municipais, federais, estaduais, mas todas elas têm vínculo com o Ministério da Saúde, com o governo, tá? Então, só assim para você chamar de residência médica, tem que ser uma pós-graduação, especialização, cadastrada e vinculada ao Ministério da Saúde, seja em âmbito municipal, estadual ou federal, beleza? Tá, e nessa pós-graduação, nessa especialização, o médico que a faz, ele vai ter o contato diário com patologias, com doentes, com casos que têm a ver com aquela área que ele escolheu se especializar. E esse foco da residência médica é justamente nisso, é na prática médica, no mercado de trabalho, são nos casos que envolvem patologias, doenças específicas da área que o médico escolheu se especializar, tornar-se um especialista, mas o vínculo não, desculpa, mas o foco da residência não é na pesquisa. O médico não vai se tornar pesquisador, ele vai se tornar especialista em termos de prática, de mercado de trabalho, de contato com paciente, de casos sejam mais raros ou não. Então, a residência médica não tem foco na pesquisa, e sim o foco na prática, tá? O maior número possível de casos que tenham relação com a área que você escolheu se especializar. Outra informação aqui importante é o seguinte, a residência médica foi instituída, pessoal, no Brasil por meio de um decreto, que é o 80.281, do dia 5 de setembro de 1977, e de acordo com o MEC e também o Ministério da Saúde, os cursos que são oferecidos, eles devem ser oferecidos por instituições municipais, estaduais ou federais que tenham vínculo com o governo. E os estudantes, os residentes chamados assim, eles não ficam soltos também, né? Eles são orientados por médicos concursados ou contratados pelas instituições, que visam orientar os residentes diariamente com uma carga 80% prática e 20% teórica, sejam com aulas ou com seminários, ou simplesmente com discussões de casos que os contratados, médicos contratados ou concursados, julgam interessante discutir e orientar os residentes assim diariamente. Deixa eu ver outra coisa importante aqui. Ah, isso aqui é uma informação importante. Apesar de existirem pós-graduações que não têm um vínculo, são cadastradas, mas não têm um vínculo direto com o governo, por exemplo, hospitais particulares, clínicas particulares, faculdades particulares que oferecem pós-graduações em alguma área médica específica, o médico que faz esses cursos, ele pode se dizer um especialista, mas ele não pode dizer que ele fez residência em tal área. Então, por exemplo, existe uma faculdade X que é particular, ou um hospital particular, que oferece uma pós-graduação em cardiologia, beleza? Aí, o médico vai e faz esse curso. Ele pode dizer que ele é especialista em cardiologia, mas ele não pode dizer que ele fez residência em cardiologia, porque residência é só em hospitais que são vinculados com o governo. Aí você pergunta, Bruno, mas e daí, qual é a diferença? Os dois casos não vão ser especialistas? Sim, eles serão. Mas, em alguns concursos públicos, a residência oficial do governo conta ponto. Então, quando você faz um concurso público, se você fez residência em tal área, aquilo pode te dar uma bonificação de pontos na hora do concurso. Isso pode levar você a uma vantagem, uma aprovação em algum concurso que você queira fazer. Então, essa é a única diferença, em termos práticos, da residência, da pós-graduação residência para a pós-graduação que não é residência, que é fornecida, oferecida por algum hospital particular, clínica particular ou faculdade particular. É só essa vantagem final na hora de concursos públicos. De resto, é praticamente idêntico, beleza? Bom, então, isso é o que é residência. Vamos começar assim. Agora vamos seguir para os próximos tópicos do vídeo, beleza? Vamos lá. Pessoal, eu vou jogar para vocês aqui na tela justamente o curso de endocrinologia da PUC-Rio. Vocês sabem como fazer endocrinologia, então eu peguei essa área como exemplo. Então, se liga na tela aí. Gente, isso é uma pós-graduação, é uma especialização em endocrinologia, mas nós não podemos falar que é residência em endocrinologia, porque não tem vínculo com o governo, embora seja cadastrado certinho e reconhecido pelo MEC, tá? Você liga na tela aí, então. Olha lá. PUC-Rio, Médio, Escola Médica de Pós-Graduação, endocrinologia, coordenador, professor Valmir Coutinho, tá aqui a foto dele. Número de vagas, 12, cargo horário, mais ou menos 2 mil horas. Olha lá. Frequência de aulas, segunda a sexta-feira, obrigatória todos os dias, com uma tarde livre. Objetivo, capacita o aluno para o diagnóstico e tratamento das doenças endocrinológicas e metabólicas. Início das aulas, lé, lé, lé. Agora, onde acontecem as aulas? Você me pergunta, é na PUC? Não. Essa pós-graduação, ela tem o vínculo com o Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia, Luiz Capriglione. Nossa senhora, quase que não sai. Então, segura na tela aí, ó. Isso é o IED, é uma instituição estadual que tem aqui no Rio de Janeiro, onde tem um serviço de endocrinologia, de nutrição, de nutrologia, e tem vários pacientes lá que são endocrinológicos. Então, a PUC, fazendo um convênio com o IED, oferece esse serviço de especialização para os médicos, tá? Agora, a pessoa pode falar que ela é residente em endócrino? Não. Então, aqui, ó. Vou jogar para vocês aqui na tela justamente quais são os serviços que são oferecidos para os pacientes no IED. Olha lá. Andrologia, crescimento, crescimento GH, disfonia de gêneros transexuais, doença osteometabólica em adulto, osteometabólica em criança, osteogênese imperfecta, endocrinologia complementar, feminina, gestante, pediátrica, genética, hipófise suprarenal, obesidade infantil, osteoporose, tireoide, síndrome de tânico, um monte de coisa. Então, aqui são os serviços que o IED oferece e você, fazendo essa pós-graduação, você vai estar praticando o atendimento em endocrinologia nessa instituição. mas você vai pagar para a PUC uma mensalidade porque a pós-graduação ela é da PUC. Isso é residência? Não, não é residência, é pós-graduação. Então, olha lá. Joga na tela aí. Requisitos para inscrição nessa pós-graduação. Diploma médico. Claro, você vai ser formado. Documentos exigidos. Cópia do diploma, de graduação, histórico escolar, duas cartas de apresentação, retrato 3x4, CPF, data da prova, dia 20 do 2, 2017, entrevista 23 do 2, inscrição, 280 reais, prova escrita, endócrino, clínica médica e um texto em inglês. Mensalidade. Olha lá, isso aqui é pago diferente da residência médica. Residência você não paga nada. Você vai ganhar para fazer essa pós. Aqui não, que você paga. Olha lá, 24 parcelas de micro-realtos reais. Beleza? Então, é só para você ter uma noção de o que acontece. Não é só residência médica. Também existem outros tipos de especialização que não podem ser chamadas de residência. Aí a pessoa pergunta assim, beleza, acabei de fazer a minha pós-graduação, que não foi residência, foi uma especialização, como essa que eu falei aqui de exemplo. E depois, eu posso dizer que eu sou especialista? Sim, você pode falar que você é especialista, mas recomenda-se depois que o médico faz essa pós-graduação, que ele faça uma prova de título para a sociedade da área, a sociedade brasileira da área que ele fez a sua pós. Como assim? Digamos que eu tenha feito uma pós-graduação em endoscopia, beleza? Então, depois que eu fiz a minha pós em endoscopia, que durou lá, sei lá, dois anos, recomenda-se que eu faça uma prova, prova de título de especialista da Sociedade Brasileira de Endoscopia. Outro exemplo, digamos que eu fiz aqui uma pós-graduação em cirurgia plástica, recomenda-se que depois que eu terminar essa pós-graduação, eu faça uma prova de título de especialista em cirurgia plástica pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Usando aqui o nosso exemplo, eu dei aqui o exemplo da pós-graduação em endocrinologia da PUC-Rio, que acontece no IED. Então, depois que o médico termina essa pós, ele pode fazer uma prova de título de especialista em endocrinologia e metabolismo pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolismo, a chamada Sbem. Então, eu vou ver aqui na tela só para você ver o que eu estou falando. Olha aqui, deixa eu botar a foto para vocês verem. Vamos lá, olha lá, edital TEM. O que é isso? TEM. Título de especialista em endocrinologia e metabologia 2016, ano passado, né? Para a inscrição no TEM 2016, os candidatos necessitam ter inscrição válida e definitiva no CRM. Então, eles têm que ser formados, têm que ter CRM. E também umas opções abaixo. Então, tem quatro opções aqui, aí depois, se você quiser ler, você pausa, lê direitinho, tá? Para você conseguir fazer essa prova de título. Você não pode fazer logo assim que você se forma, tá? Então, você tem que comprovar, por exemplo, que você passou quatro anos acompanhando um serviço de endocrinologia ou que você fez uma pós-graduação vinculada no MEC que tem uma carga horária mínima para você conseguir fazer essa prova e tirar o seu título de especialista. Aí sim, depois que você pegou esse título, você pode falar, não, eu sou especialista na área tal, no caso aqui foi endócono, sou especialista pela Sociedade Brasileira e também tenho pós-graduação pela Instituição X, tá? Se eu fosse usar o nosso exemplo aqui, eu falaria o quê? Não, eu sou especialista em endócono pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e também pela PUC-Rio cursando após no IED. Sacaram? Beleza? Muito bem. Então, isso é para deixar claro que existe a opção de fazer residência médica onde você vai fazer um curso de pós-graduação pelo governo e você vai ganhar por isso, não vai pagar nada, vai fazer uma prova, vai entrar, ou você pode ser especialista cursando um outro caminho que foi o que eu te expliquei aqui, né? Pagando mensalidade e depois fazendo mais uma prova para a sociedade brasileira da área que você escolheu se especializar. Tudo bem? Beleza? Sabe qual a diferença? Então, vamos seguir. Bom, beleza, galera. E agora, como é que eu entro para a residência médica? Como é que eu faço para me tornar um residente e começar a me especializar na área que eu quiser? Bom, o processo seletivo, pessoal, no mínimo, tá no mínimo, e vai ter uma prova escrita. No mínimo isso. Existem instituições, serviços, que, além de fazer a prova escrita, podem fazer uma prova prática e também podem fazer uma entrevista. Essa prova escrita, ela pode ser apenas uma fase múltipla escolha ou ela pode ser uma fase múltipla escolha ou uma fase discursiva. Então, quais são os cenários possíveis, tá? Você faz uma prova só múltipla escolha, acabou, ou você faz uma prova múltipla escolha e uma discursiva, ou você faz uma múltipla escolha e uma discursiva e mais uma prática, ou você pode fazer uma múltipla escolha, uma discursiva, uma prova prática e uma entrevista. Então, assim, no mínimo, o que você vai ter que fazer é uma prova múltipla escolha, tá bom? E no máximo, tem que fazer todas as possíveis, múltipla escolha, discursiva, prática e entrevista. Então, aí, podem acontecer combinações com essas possibilidades que eu te dei. Beleza? Muito bem. E como é que é essa prova? Tá? Como é que é essa prova? Aí depende. Depende de quê? Depende se você vai estar começando a fazer a sua residência, né, numa área das chamadas grandes áreas médicas, se você for fazer ou em pediatria, ou em clínica médica, ou em cirurgia, ou em ginecologia e obstetrícia, ou se você vai estar fazendo a sua segunda residência. por exemplo, se você já fez antes cirurgia geral e agora vai estar fazendo, sei lá, cirurgia plástica. Então, eu vou usar aqui como exemplo as seguintes opções. Se a pessoa for fazer residência ou em pediatria, ou em ginecologia obstetrícia, ou em clínica médica, ou em cirurgia geral, tá? Ela vai estar fazendo uma prova com 100 questões objetivas, beleza? E dessas 100 questões, 20 são de pediatria, 20 ginecologia obstetrícia, 20 clínica médica, 20 cirurgia, e 20 saúde preventiva e epidemiologia. Beleza? Então, residência médica em cirurgia geral, clínica médica, pediatria, ou GO, 100 questões. 100 questões distribuídas em 20 pediatria, 20 GO, 20 clínica médica, 20 cirurgia, e 20 em saúde preventiva e epidemiologia. Beleza? Agora, Bruno, isso eu vou fazer agora, já fiz cirurgia geral, agora vou fazer cirurgia plástica. Como é que vai ser essa minha prova? Você vai fazer uma prova com 100 questões, e nessas 100 questões, todas têm a ver com a cirurgia que você vai te seguir, tá? No caso, cirurgia plástica. Cirurgia de modo geral, beleza? Então, se a prova for da sua segunda residência, ela já vai conter apenas questões do que você vai se especializar ainda mais, tá bom? Agora, se for da primeira, vai ser balanceada naquelas cinco áreas que eu te falei aqui. Aqui, galera, vou jogar na tela para vocês verem como é que funciona a distribuição de questões das provas de residência. Olha lá. Então, por exemplo, se a pessoa for fazer anestesiologia, clínica médica, cirurgia geral, neurocirurgia, obstetrícia, ginecologia, oftalmo, ortopedia, traumatologia, pediatria, psiquiatria. Olha lá. Olha a prova do cara. Total, 100 questões. Aí, são cinco áreas. Clínica médica, 20. Cirurgia geral, 20. GO, 20. Pediatria, 20. Medicina, preventiva e social, 20. Beleza? Agora, se o cara for fazer, por exemplo, cirurgia plástica, ou cirurgia vascular, ou urologia, que tem como pré-requisito residência em cirurgia geral, o cara faz uma prova que tem só questão de cirurgia geral. Olha lá. 100 questões de cirurgia geral. Ou então, a pessoa quer fazer residência em medicina intensiva, que é CTI, tem como pré-requisito ou cirurgia geral, tá? Ou clínica médica. O cara faz uma prova com 100 questões contendo só assuntos de clínica médica. Sacara a diferença? Beleza? Muito bem. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui importante pra gente. Não, é isso. Beleza, vamos seguir o próximo tópico, então. Vamos lá. só uma coisa pra mostrar pra vocês o seguinte, ó. Eu tirei aqui, eu peguei umas fotos, tá, do concurso de residência do Rio de Janeiro, aqui do município. E aí você, quando você se inscreve, né, pra fazer a prova, aqui, vou colocar uma imagem na tela, você vê na esquerda as áreas que são oferecidas, tá, de residência, e aqui, em cima, você tá vendo os hospitais que tem residência sendo oferecida. Então, Lourenço Jorge, Hospital Municipal Jesus, Miguel Couto, Salgado Filho, Sousa Guiar, Da Piedade, lalalá. Aí, se você for descendo, você vê quantas vagas tem em cada hospital pra cada serviço. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o Sousa Guiar, tá, Sousa Guiar, ó lá, o que que tá sendo oferecido de residência médica no Sousa Guiar, nesse ano, 2017, tá, início do ano, ó lá, cirurgia geral, três vagas, cirurgia vascular, três vagas, clínica médica, três vagas, neurocirurgia, uma vaga, ortopedia e trauma, três vagas, pediatria, uma vaga, urologia, três vagas, sacaram? Agora aqui, Hospital Municipal Jesus, que é o hospital pediátrico, já rodei lá, no ciclo clínico da faculdade, olha aqui, ó, pediatria, doze vagas, sacaram? Deixa eu ver aqui um outro, aqui, ó, Carmela Dutra, que é o hospital, é, de obstetrícia, olha lá, ginecologia e obstetrícia, seis vagas, beleza? Então aqui você consegue ver, cada hospital, o que que eles estão oferecendo, em termos de curso de residência, pra você se candidatar, aí você pergunta, pô Bruno, e como é que eu sei pra onde que eu vou? de acordo com a sua classificação, na prova, você escolhe pra onde você vai, então, por exemplo, ah, eu quero clínica médica, clínica médica tem, ó, Lorenzo Jorge, Miguel Couto, Souza Guiar, e Piedade, ah, eu quero ficar no Miguel Couto, beleza, então, se você passar em primeiro lugar, você vai poder escolher tranquilamente, então, a escolha depende da sua colocação, beleza? Então é muito importante você passar bem, pra escolher o lugar que você quer ficar, certo? Bora seguir. A remuneração, ela é de 3.330 reais mensais, então, a pessoa que é residente, ela vai estar ganhando por mês, esse valor, 3.330 reais, e alguns centavos aí, que eu nem botei aqui, ah, pra qualquer residência, Bruno? Sim, pra qualquer residência, tá? Durante quanto tempo? Aí depende da duração da sua residência, tá? Se são 2 anos, se são 3 anos, se são 4, se são 5, aí depende, tudo bem? Agora, não tem como falar aqui a carga horária, né, e a duração de todas, eu vou falar aqui de algumas, remuneração é essa que eu falei pra vocês, a carga horária, tá? Ela vai variar, em termos de 8 a 12 horas por dia, por semana, isso pode estar variando, por exemplo, tem residente, o R2 de clínica médica, ele pode ter um dia de folga, ou uma tarde de folga, geralmente o R1, que é o primeiro ano, nunca tem folga, então vai trabalhar de segunda a sexta, em média por dia ali, de 8 a 12 horas, em média 8 horas, né? e aí de vez em quando faz uma escala final de semana, então assim, carga horária média das residências varia, de 2.800 horas, a 3.200 horas anuais, então essa é a carga horária média anual, 2.800 horas, a 3.200 horas por ano, isso vai dar quanto por dia? Em média, de 8 a 12 horas por dia, isso vai estar variando para cada serviço, beleza? Ah, Bruno, e como que se distribui a porcentagem nessa carga horária? 80 a 90% da sua carga horária vai ser com prática, vendo o paciente, seja na emergência, seja no leite, no ambulatório, na enfermaria, no CTI, e o resto de 10 a 20% vai ser com parte teórica, né? Discussão de caso, aulas, ou chamados round. O que é um round? É quando toda a equipe médica daquele centro de serviço se reúne para discutir os casos, né? Então, por exemplo, tem serviço que tem round segunda e sexta-feira, então na segunda e sexta-feira, sei lá, 11 da manhã, a equipe médica se reúne e discute todos os casos os pacientes que eles estão vendo, beleza? Então, geralmente é assim que você distribui a sua carga horária. 80% prática, vendo o paciente, ou estão operando, depende do serviço, e 20% teórica, beleza? Show de bola. Olha aqui, pessoal, eu separei para vocês com mais detalhes justamente como é que se distribui a prática de cada residência das grandes áreas médicas. Então, olha só, se liga aí, primeiro, vai lá na tela, clínica médica, como é que vai ser a distribuição da carga horária da residência em clínica médica. Unidade de internação geral e especializada, mínimo, de 40% da carga anual. Ambulatórios gerais e especializados, mínimo, 20% da carga anual. Ambulatório, gente, é o atendimento, o paciente está chegando e vai ser atendido por você, seja no geral, clínica médica mesmo, ou seja mais especializado, por exemplo, de cardiologia, de endócrino, de gastrologia e por aí vai, tá? C, serviço de emergência, mínimo de 15% da carga horária anual. Então, o cara que faz clínica médica, ele roda nessas três áreas, emergência, ambulatório, quer atender em consultório, o paciente chega no hospital e você vai estar atendendo, o cara que está chegando, ou então, o cara que está internado na enfermaria de clínica médica, que é a sua maior parte, 40% da carga anual. Seguindo, o treinamento da unidade de internação deve observar uma proporção de no mínimo 5 e no máximo 8 leitos para cada residente. Então, cada residente vai tomar conta de no mínimo 5 e no máximo 8 leitos para não sobrecarregar. E aqui, recomendado o estágio do residente ao longo do programa por setores tais como CTI, olha lá, terapia intensiva, serviço de hemoterapia, saúde mental, laboratório, radiologia e outros a critério da comissão de residência. Então, isso aqui é o programa da carga horária pessoal da residência em clínica médica. Vamos passar para o próximo aqui, para agradar outras pessoas também. Vamos lá, cirurgia geral, como é a carga horária, distribuição da carga horária? Então, letra A, ambulatório de cirurgia geral, ou seja, o paciente está chegando para ser atendido, né? E de especialidades cirúrgicas, o mínimo de 15% da carga anual. Unidade de internação, ou seja, a enfermaria, o cara está internado na área da cirurgia geral e também de especialidades cirúrgicas, o mínimo de 25% da carga anual. Serviço de emergência, olha lá, 15% da carga anual e centro cirúrgico, ou seja, o cara vai estar lá colocando a mão na massa, operando mínimo de 15%, só para lembrar que isso aqui é um mínimo, tá? O cara pode operar muito mais do que isso, tá? Bom, pessoal, isso aqui é a distribuição da cirurgia geral, né? O resto aqui são observações aqui importantes, olha aqui o artigo 4, olha lá. O número de residentes vinculados ao programa deverá guardar a proporção mínima de um residente para cinco leitos e máximo de um residente para oito leitos. Então, assim como clínica médica, o residente da cirurgia geral vai tomar conta de no mínimo cinco leitos, cinco pacientes e no máximo oito para não sobrecarregá-lo. Vamos para a próxima aqui, pediatria, olha lá, como é que se distribui, como é que se distribui a carga de pediatria na residência? Letra A, unidade de internação geral de crianças, né, internação, paciente internado, incluindo neonato, né, recém-nascido e doença infecciosa, paciente em isolamento, olha lá, mínimo de 35% da carga anual. Consultório de puericultura, é, é, puericultura é a área que vai estar acompanhando ali o desenvolvimento, o crescimento da criança, né, ambulatório de pediatria geral, consultório de emergência em pediatria, olha lá, emergência pediátrica, você tem uma carga grande, olha lá, mínimo de 35% anual. O residente deve dispor no mínimo de 30 minutos para consultas subsequentes no consultório de pericultura e ambulatório de pediatria, então tem que se dedicar também à consulta, tá? O residente deve responsabilizar-se por no mínimo 5 leitos e por no máximo 10 pacientes, então aqui um pouquinho mais, né, aqui no mínimo 5 pacientes e no máximo 10. Olha lá, último artigo aqui, na unidade neonato o movimento mínimo deve ser de um nascimento por dia por residente, o residente não deve ter sob sua responsabilidade mais do que 6 recém-nascidos não normais, então ele não pode cuidar ao mesmo tempo de mais de 6 neonatos considerados não normais ou algum tipo de anomalia, beleza? Então aqui são alguns requisitos, algumas restrições para residência em pediatria. E agora vamos fechar com o GO, caramba, muita coisa, olha lá, ginecologia obstetrícia, vamos lá, como é que é a carga horária, a distribuição, olha lá, internação, enfermaria, paciente internado, tá, mínimo de 25% da carga anual, ambulatório geral, ou seja, atendimento, a mãe está chegando para fazer um pré-natal, por exemplo, então uma paciente veio fazer um exame de rotina ginecológica, mínimo de 25% da carga anual e também serviço de emergência, mínimo de 25%. Centro obstétrico e centro cirúrgico, por exemplo, realização de partos, cesarianas, olha lá, mínimo de 25% anual. Os setores de oncologia ginecológica, celibidade conjugal, patologia clínica, anestésio, pernatologia, estão na dependência da instituição, então a instituição vai ali distribuir na forma que achar melhor para essas áreas aqui a carga horária. Muito bem, mais alguma coisa importante? Deixa eu ver, não, é o último artigo aqui, em adição ao treinamento de serviços de saúde, deverão acontecer de 10 a 20% da carga horária anual sobre a forma de discussão de casos clínicos, sessões clínicas, sessão de revisão, é aquela parte que eu falei para vocês, né? Muito bem, deixa eu ver aqui o que é mais. Bom, e como que o residente é avaliado, né gente? Como é que o residente é avaliado ao longo dos anos, para saber se ele vai passar, vai terminar ou não, né? Basicamente assim, pode ter prova, tá? Mas o residente é avaliado diariamente, com a sua postura ética, sua conduta, sua proatividade, vontade de trabalhar, de ajudar, se está discutindo, se está trazendo casos, então ele é avaliado diariamente pelos médicos rotinas, contratados ou concursados. Pode ter prova? Sim, pode ter prova. Então vai ser um balanço, provas e avaliação diária pelos médicos contratados ou concursados. Pessoal, vou colocar aqui na tela então, a resolução do Conselho Federal de Medicina, que explica para nós como que os residentes são avaliados. Olha aqui, artigo 8, a avaliação do aproveitamento do médico residente, utilizará os seguintes mecanismos. Avaliação periódica através de provas escritas ou práticas, normal, né? 2, avaliação periódica do desempenho profissional por escala de atitudes que incluam hábitos, atributos, tais como comportamento ético, relacionamento com a equipe, com o cliente, o paciente, e interesse pelas atividades, ou seja, se ele está participando, quer participar, é interessado ou não. Então, basicamente, como residente avaliado, participação, conduta, relacionamento, e prova, prática e teórica. Beleza? Então, agora sim, vamos seguir para o próximo tópico. Bruno, eu quero saber quanto é que dura quanto é que duram as residências, qual é o tempo de residência que eu quero escolher logo a minha. Bom, vamos lá, vamos devagar. Eu tirei aqui as residências que são reconhecidas pelo CFM, Conselho Federal de Medicina, vou colocar aqui na tela, resolução CFM número 2005 de 2012, tá? Tudo que eu tirei daqui são as residências que são hoje reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, com as suas durações, com os seus pré-exquisitos, e com as suas programações, tudo bem? Então, vamos lá. Isso depende de muita coisa, depende de qual residência você quer fazer. Vamos começar aqui pelo seguinte, ó. Deixa eu achar. Achei. Então, quanto é que dura a residência, Bruno? Bom, algumas carreiras em duração de dois anos, outras de três anos, outras de quatro, outras de cinco, tudo bem? Algumas residências, elas têm acesso direto, tá? Você, por exemplo, se eu quiser fazer dermatologia, eu não preciso fazer clínica médica antes, eu vou direto para a dermatologia. Se eu quiser fazer anestesiologia, eu vou direto para anestésio, não preciso fazer clínica médica ou cirurgia geral antes. Então, existem carreiras que você pode fazer residência com acesso direto. Outras, depende de um pré-requisito. Então, por exemplo, se eu quiser fazer nefrologia, eu tenho que fazer clínica médica antes. Se eu quiser fazer oncologia pediátrica, eu tenho que fazer pediatria antes. Então, vou mostrar para vocês aqui a seguinte imagem, segura na tela aí, tá? Olha, artigo 1. Os programas de residência médica, credenciado pela Comissão Nacional de Medicina, poderão ter acesso direto ou com pré-requisito? 1. Acesso direto. Quais são as residências que eu consigo fazer com acesso direto? Todas que estão aqui. Então, se você quiser ler com calma, pausa o vídeo e lê. Olha lá, acupuntura, anestésio, cirurgia geral, cirurgia da mão, blá 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 blá. Então, isso aqui, é acesso direto. Você não precisa fazer nenhuma residência antes. É só entrar direto. Beleza? Show! E agora? Essas daqui, vou jogar na tela. São as residências que para você fazer tem que ter pré-requisito, gente, em clínica médica. Olha lá, alergia, imunologia, angiologia, oncologia clínica, cardiologia, endócrano, endoscopia, gastro, geriatria, hemato, nefro, pneumo, reumato. Se você quiser ler com calma, dá uma pausa aí e lê. Então, para fazer qualquer uma dessas daqui tem que fazer clínica médica antes. Beleza? O que mais? Agora aqui, para fazer qualquer uma dessas daqui que eu vou colocar na tela, tem que ter feito antes cirurgia geral. Então, olha lá, oncologia cirúrgica, cirurgia cardiovascular, cirurgia da cabeça e pescoço, cirurgia pediátrica, cirurgia plástica, torácica, vascular, lá, 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 só um detalhe, cirurgia cardiovascular, é o cirurgião cardíaco, beleza? E aqui embaixo, cirurgia vascular, é o cirurgião só de vasos, tudo bem? Só para deixar claro para vocês, beleza? Muito bem, e aqui, ó, algumas opções, eu quero fazer mastologia, então eu tenho que fazer ou ginecologia obstetrícia ou então cirurgia geral, antes, tá? Eu quero ser cirurgião de mama, ou então eu quero fazer terapia intensiva, residência em CTI, eu posso ter feito anestesia antes, anestésio, ou clínica médica, ou cirurgia geral. Ah, eu quero fazer, ó, oncologia pediátrica, eu tenho que fazer antes, então, pediatria, tá vendo? Ah, eu quero fazer notologia, então eu tenho que ter feito antes, clínica médica, ou cirurgia geral, beleza? Então, isso aqui são os caminhos que você pode escolher para a sua carreira. Agora, bora ver o tempo, ó, então chama que vem, residências médicas com acesso direto com duração de dois anos, então aqui, ó, todas essas, você vai direto, não tem pré-requisito e a duração de dois anos, tá lá, se quiser, pausa aí e vê com calma, beleza? Agora, acho que eu vou colocar agora, são residências que tem acesso direto, não tem que fazer nada antes e tem duração de três anos, então, ó lá, anestésio, sujeito da mão, dermato, infecto, neurologia, pausa aí o vídeo e leia com calma, para se decidir, beleza? Agora, vamos seguir, vamos seguir, ó, se liga aqui, artigo 4, olha aqui, o programa de residência médica e neurocirurgia tem duração de cinco anos e é acesso direto, então não tem que fazer nada antes, vai direto para a neurocirurgia, duração cinco anos, agora se liga, se liga, a duração, artigo 5, a duração dos programas de residência médico com pré-requisito abaixo relacionados será de dois anos, então tudo que você está vendo aqui embaixo do artigo 5, eles têm algum pré-requisito, tá? Mas vão ter duração aqui de dois anos, então, por exemplo, se eu quiser fazer cirurgia vascular, ó, eu tenho que fazer antes cirurgia geral, a geral são dois anos, então eu faço geral antes dois anos e aqui, ó, cirurgia vascular mais dois anos, deixa eu pegar um outro aqui, ó, medicina intensiva, eu quero fazer medicina intensiva, então eu posso fazer antes anestésio que tem três anos, ou então cirurgia geral com dois anos, ou clínica médica antes com dois anos, aí depois eu venho aqui e faço medicina intensiva que tem dois, beleza? Outro exemplo, eu quero fazer aqui, ó, geriatria, então eu faço antes clínica médica que tem dois anos e depois eu venho aqui e faço geriatria que são mais dois, beleza? O que mais? Olha aqui, ó, a duração dos programas de residência médica com pré-requisito abaixo relacionado sai de três anos, então se eu quiser fazer cirurgia pediátrica, eu tenho que fazer antes cirurgia geral, por exemplo, aí eu faço geral dois anos e venho aqui fazer a pediátrica mais três, se eu quiser fazer cirurgia plástica, eu faço geral antes dois anos, venho aqui e faço plástica mais três, se eu quiser fazer cirurgia cardíaca, ó, cirurgia cardíaca, eu tenho que fazer geral antes dois anos e depois eu faço cardíaca mais quatro anos, então, gente, ó, é tempo pra caramba, pra você, se a cirurgia é um cardíaco, o total são seis anos, se liga aí, hein, beleza? Faz alguma coisa aqui? Não, ah, sim, 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 bom, como tem muita gente aí que lhe pergunta sobre cirurgia pediátrica, né, eu botei aqui, pessoal, justamente o programa, o programa de residência em cirurgia pediátrica, pra quem quiser ver como que se processa o curso, então, ó lá, três anos, ó, R1, R2, R3, quais são as atividades da residência médica e cirurgia pediátrica, então, ó lá, internação, no mínimo 20% da carga horária anual, ambulatório, que é o atendimento quem vai chegar, mínimo 10%, centro cirúrgico, mínimo 35%, tem que ser o maior, né, operar pra caramba, urgência e emergência, mínimo 15%, estágio obrigatório, urgência e emergência pediátrica, terapia intensiva pediátrica, CTI, né, e neonatal, recém-nascido, berçário de recém-nascido normal e patológico, aí você vai acompanhar no berçário de pacientes que são recém-nascidos, condição normal ou com algum tipo de patologia, beleza? Para o treinamento de cada médico residente, são exigidos, no mínimo, 150 cirurgias de rotina, 40 de urgência, 8 neonatal e 5 videocirurgias por ano, então, olha só, olha só, tem que operar pra caramba, tá? Para você terminar a residência médica em cirurgia pediátrica, no mínimo por ano, aqui está o seu requisito, tá vendo? Bacana, né? pessoal, olha só, para quem quiser ver com mais detalhes, existe para todos os tipos de residência, a descrição das atividades, se você quiser saber qual é a atividade da sua residência, basta você procurar, procurar, olha só, esse arquivo aqui no Google, tá? Eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui a foto dele para você ver, basta você procurar esse arquivo aqui no Google, olha só, resolução, resolução, Comissão Nacional de Residência Médica, número 2, 2016, então você joga isso aqui no Google, você vai achar o arquivo, e você vai ser direcionado para todos os requisitos, todas as atividades da residência médica que você escolher, para você já ficar se informando, beleza? Pessoal, para facilitar a nossa vida e o acesso de vocês para conseguir ver certinho qual é a programação da residência que você pensa em fazer ou das que você pensa em fazer para se aprofundar e ir pesquisando para ver se vai ser realmente isso que você vai querer, eu vou deixar no link aqui, eu vou deixar o link na descrição do vídeo justamente da resolução do Conselho Nacional de Residência Médica, essa daqui, número 2, 2006, o dia 7 de maio de 2006, que foi justamente da onde eu tirei todos esses tópicos de quanto tempo que dura cada residência, qual é o pré-requisito para qual, e além disso aqui, vocês vão encontrar toda a programação de cada residência médica reconhecida, tá? Todos os programas que são elaborados e feitos a cada ano de cada tipo de residência que você quiser pesquisar e quiser saber, beleza? Então, se liga na descrição do vídeo porque está lá. Então, agora vamos para o próximo tópico. Futuros doutores, futuras doutoras, nesse tópico aqui, a gente vai abordar o seguinte, né? Como se preparar para a residência médica? Como se preparar para a prova que a gente vai fazer? Basicamente, é como se fosse um novo vestibular. Então, existem cursinhos preparatórios para a residência, tá? Existem vários. E assim, ah, eu sou obrigado a fazer? Não, você não é obrigado a fazer. Assim como no vestibular, você não é obrigado a fazer pré-vestibular. É possível passar para a residência sem fazer cursinho preparatório? É plenamente possível, tá? Agora, a maioria esmagadora das pessoas fazem. Para você ter uma noção, na minha sala, eu acho que todo mundo está fazendo e de todas as faculdades que eu vejo, a grande maioria faz, tá? Mas você pode muito bem pegar as apostilas com alguém que já fez. Às vezes, as pessoas doam na internet, tá? São apostilas que são caras. Então, se você conseguir de 12 anos atrás, 13 anos atrás, não vai estar tão defasado ou às vezes, nem vai estar defasado. Tá? E você consegue de graça, o pessoal doa, você estuda tranquilamente e dá para passar. Agora, é importante ter pelo menos as apostilas dos cursinhos, porque é lá que vocês vão encontrar uma quantidade absurda de exercícios e a gente sabe que qualquer preparatório, qualquer concurso, a base fundamental para a aprovação é em cima de resolução do exercício. Então, não tem como fugir. Você pode não pagar o curso, não fazer. mas pelo menos comprar o material de alguém usado ou se der sorte ganhar de alguém, aí eu recomendo fortemente. Beleza? Eu estou pegando de alguém que vai me doar. O material é de 4 anos atrás, tá? Então, não está defasado e algumas coisas que eu sei que já mudaram, eu posso consultar nas sociedades, nas diretrizes mundiais para me atualizar e vou seguir tranquilamente. Não vou fazer o preparatório pago porque são preparatórios muito caros, tá? São bem caros e às vezes já começa no quinto ano. Você começa no quinto, depois faz no sexto e eu não tenho grana para pagar isso, tá? Então, não vou fazer, vou estudar sozinho com o material cedido, mas é plenamente possível, beleza? Então, essa é a preparação básica. Você, no mínimo, tem que pegar o material dos cursinhos preparatórios para a residência. E qual é a matéria que cai? É basicamente tudo que você viu ao longo da faculdade? Não. Não. Basicamente, é tudo que você vai ver no internato, tá? Então, vocês viram, né? As matérias das provas. Então, isso abrange pediatria, ginecologia, obstetrícia, clínica médica e cirurgia. Você vai rodar essas quatro grandes áreas no internato. Então, tudo que você vê no internato vai ser cobrado na residência. Agora, também tem muita coisa de medicina preventiva, que é medicina social, saúde coletiva e epidemiologia. Essas matérias, elas são ou do ciclo clínico ou do ciclo básico, tá? Então, tem que ter uma atenção nessas duas aí, beleza? Então, ginecologia, obstetrícia, pediatria, cirurgia, clínica médica, saúde coletiva, medicina preventiva e epidemiologia, é isso que cai, beleza? Então, o grande foco está no internato e no ciclo clínico, tudo bem? Agora, é claro que matérias do ciclo básico vão ajudar a melhor compreensão das matérias mais avançadas, beleza? Show! vamos para o último tópico então, partiu! Então, agora vamos falar o seguinte, cara, é como escolher a residência que eu faço. Eu escolho com base no quê? No que mais dá dinheiro? Cara, a primeira coisa que eu falo para você é o seguinte, se você não escolheu antes de estar na faculdade de medicina, não tem problema nenhum, eu acho até melhor, tá? Deixar para escolher ao longo da faculdade. Muitas vezes as pessoas entram na faculdade com uma ideia, ah, não, é você, pô, cirurgião cardíaco. Chega na faculdade, descobre outra coisa bacana e acaba fazendo outra coisa, tá? Eu, no meu caso, eu entrei na faculdade com a ideia de fazer endocrinologia, mas entrei essa aberta, mente aberta. Se eu descobrisse outra coisa que me fascinasse mais do que endócrino, eu faria sem nenhum problema. Eu não achei nenhuma área que realmente me despertou um interesse maior, mas achei áreas que me despertaram um interesse quase que igual, né? Por exemplo, emergência, medicina intensiva, que é CTI e a parte de oncologia. Se eu não fosse fazer residência em endócrino, eu faria em oncologia clínica, tá? Porque eu sou fascinado pela biologia molecular do câncer, eu acho que é uma patologia assim, difícil de compreender, mas ao mesmo tempo fascinante e a gente tem a chance aí de pesquisar muita coisa em cima disso e realmente dar um suporte grande de vida pro paciente oncológico. Então, se eu não fosse fazer endócrino, faria residência em oncologia, mas também trabalharia em terapia intensiva porque vocês sabem que eu gosto muito. meu estágio é em CTI, é uma área que eu gosto pra caramba e pretendo dar plantões 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 é foda. Pretendo dar plantões também nessa área. Então, assim, ah, Bruno, o que eu faço? Então, vai pesquisando agora, nas áreas que eu estou citando aqui, acessa o link na descrição, dá uma papirada violenta nas residências e, cara, deixa fluir longo da faculdade, né? Vê se você vai gostar mais de anatomia ou de fisiologia. Se você cair mais pra fisiologia, assim, eu tenho quase certeza que você vai cair pra uma área clínica, tá? Se você ficar fascinado pela anatomia, aí eu vou te dizer que você tem grandes chances de cair pra uma área cirúrgica. Aí vai depender se você gosta mais de criança, você pode cair pra cirurgia pediátrica, se você gosta de dar com grávida, você pode ser obstetra porque você vai operar também, mas também vai clinicar. Ah, Bruno, eu quero operar, mas também quero clinicar. Você pode cair, por exemplo, pra, sei lá, a própria obstetrícia, você vai clinicar e vai operar, né? Cirurgião vascular, você vai clinicar e vai operar. Ah, Bruno, eu gosto de cirurgia, assim, com microprocedimentos, então você pode se dar bem em oftalmo, que a cirurgia é bem delicada, né? Ou em neurocirurgia, se bem que o oftalmo é até mais delicada ainda, né? Ah, Bruno, quero lidar muito com trauma, então você pode fazer ortopedia, traumatologia, né? Então tudo vai depender de quais matérias você gostou mais no ciclo básico, isso vai te dar um caminho, né? E do despertar natural da sua afinidade. Ah, não, cara, eu quero ter trabalho braçal, eu gosto de fazer o trabalho mecânico, eu gosto de anatomia, então isso vai te tendenciar pra cirurgia. Não, cara, eu gosto mais do trabalho mental, eu gosto do quebra-cabeça, então, e eu gosto muito de fisiologia, saber como as coisas funcionam, isso vai te encaminhar pra clínica médica. Pô, eu gosto de, quando eu tô atendendo, né? Eu gosto de atender, assim, coisa rápida, eu gosto de agitação, eu gosto de estar sempre ali, né? Na atividade, sem ficar parado, você pode gostar mais da área da emergência, uma coisa que é mais ativa, né? Não, eu gosto de pegar um paciente grave e dar o suporte avançado de vida, restabelecer as funções vitais do paciente, então, você vai gostar mais, por exemplo, de terapia intensiva, CTI, que pega muito paciente grave. Não, quando eu vou atender, cara, eu gosto de ficar calmo, eu gosto de atender com calma, ouvir o paciente como um todo, porra, pesquisar de cima a baixo, né? Do fio de cabelo até o dedo do pé, então você pode se dar bem, por exemplo, na parte de neuro, na parte de geriatria, na clínica médica mesmo, então assim, tudo vai depender do seu gosto, do seu dom natural, que muitas vezes vai aflorando ao longo da faculdade, e obviamente das matérias que você vai gostar mais, e também do perfil de paciente que você quer atender, e também do perfil do serviço que você quer trabalhar, como eu exemplifiquei aqui. Se você gosta de atender paciente, assim, mais idosos, você pode cair para neuro, neuroclínica, você pode cair para geriatria, se você gosta de atender criança, fica na pediatria, se você gosta de tudo, vasto, você pode ficar na cardio, na endócrina, então assim, tem muitas coisas que vão influenciar na sua decisão, agora fique sempre de mente aberta, e pense nisso, as matérias do ciclo básico que você vai mais gostar, é o perfil do serviço que você quer trabalhar, quer atender rápido, quer atender devagar, quer um serviço mais calmo, mais vida louca, então, junta isso tudo, e deixa o coração falar mais alto, e escolhe, beleza? E você pode fazer mais de uma também, certo? Isso aí, não tem limite, beleza? Bom pessoal, então é isso, espero que tenham gostado, se gostou, curte o vídeo aí, inscreve no canal, compartilha, deu bastante trabalho, trouxe muita informação para vocês, e um último recado, chora agora, reaprovado, se não aguenta, não se envolve, chama que vem, um beijo do fundo, ventrículo esquerdo, nos vemos nos plantões por aí, um beijo, tchau!